Olá, meus caros, aqui mais uma vez uma questãozinha de revisão, química básica. Agora uma questão relacionada à disciplina de química 1, que é a química do primeiro ano, ministrada no primeiro ano, tá ok? Olha só o que diz a questão, é uma questão da Unifor, será, dentre as espécies químicas, ele deu aqui as espécies, são isótopos, que são isótopos, isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico, mas diferente número de massa, e aí ele usou uma notação para cada um desses isótopos aqui, aí para fazer essa questão, você tem que lembrar de alguns pontos, como por exemplo, olha só, existem essas notações aqui, ok? Aonde X é o símbolo do átomo em questão, por exemplo, vamos pegar isso daqui, ok? É como se fosse isso daqui, o X é o símbolo do átomo em questão, nesse caso aqui o B, que é o boro, o seu número de massa lá em cima é 9, é como se esse A fosse 9, ok? O A aqui vale 9, e o número atômico representado por Z vale 5, é um tipo de notação, ok? E isso vale para todos os demais. Existe a outra notação que é assim também, ok? Mas nesse caso aqui ele usou essa, essa de cima, certo? Mas no final das contas dá no mesmo. Então, ele diz o seguinte, lembra aí, nesse caso aqui você sempre tem que lembrar, em cima é número de massa e embaixo é número atômico. Ele diz, as que apresentam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons são? Aí, para fazer essa questão, tem duas opções. Ou você utiliza essa fórmula aqui, número de massa é igual A, Z, que é o número atômico, ok? Mais N, o número de nêutrons. Aí você vai ter que dar um ajustezinho nessa fórmula aqui, reescrever ela como sendo o seguinte, o número de nêutrons é o quê? A menos Z, o número de massa menos o número atômico. Você pode utilizar isso daqui, ok? Ou você pode fazer o seguinte, se você já sabe que o número de nêutrons é o número atômico menos, ou é o número de massa menos o número atômico, você já sabe que em cima é número de massa e embaixo é número atômico, o que você vai fazer? Pegar o de cima menos o de baixo, só subtrair, ok? Então, para esse daqui, você vai pegar 9 menos 5, 4 nêutrons, ou seja, o núcleo dele possui 4 nêutrons. O próximo, 10 menos 5, é 5. Então, você vai fazendo isso daí. Vai dar na mesma situação se você utilizesse essa fórmula aqui, ok? O próximo, 11 menos 5, é 6. Esse daqui já tem 6 nêutrons, então vamos marcar ele. Agora, vamos aqui para o carbono, ok? Vai fazer a mesma jogada. 10 menos 6, 4 nêutrons. O próximo, 12 menos 6, 6. Então, esse daqui possui o mesmo número de nêutrons dessa outra espécie aqui. E bora! E aqui o próximo? 14 menos 6, 8, ok? Então, esses dois aqui, esses dois átomos possuem em seus núcleos a mesma quantidade de nêutrons, 6. Então, a alternativa é a letra B, ok? E se você quisesse fazer, utilizando aqui essa anotação, o que você ia fazer? Ia pegar cada uma das espécies e ia fazer isso daqui, ó. Vamos pegar aqui o primeiro. Você já sabe que A vale quanto? 9 e Z vale quanto? 5. Aí você só ia aplicar na forma. Quem é A? 9. Quem é Z? 5. Número de nêutrons? 4. Aí você ia fazer para cada uma das espécies. Mas, é claro, na hora do vestibular, você precisa economizar tempo. Se você já sabe dessas situações, vai para a parte mais rápida, né? O método mais rápido que você consegue resolver a questão mais rapidamente para economizar tempo. Ok? Então, é isso, meus caros. Até o próximo. O método mais rápido que você consegue resolver a questão mais rápido que você consegue resolver a questão mais rápido que você pode 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 resolver a questão mais rápido Tchau.